É harmonia, papai Mão na cabeça, ombinho, um peitinho e cintura Mão na cabeça, ombinho, um peitinho e cintura Manda essa cintura pra mexer que tem a dita Manda essa bondinha pra quitar que tem a dita Arrebita, 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 arrebita Quica, 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 quica Costone, costone, quer de novo, quer de novo Mão na cabeça, ombinho, um peitinho e cintura 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 Então ao meio do sonho deixa só comer lá Pica, pica, toda essa cintura pra mexer que nem a pica Pica, pica, toda essa bundinha pra picar que nem a pica Arrebica, rebica, rebica, rebica Pica, 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 pica Arrebica, rebica, rebica, pica, 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 pica Gostou, né? Gostou, né? Já de novo, já de novo Gostou, né? Gostou, né? Já de novo Vai, vai, vai Com essa cintura pra mexer aqui bem Pica, pica Com essa batinha pra quitar aqui bem Arrebita, 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 arrebita Pica, quica, 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 quica Arrebita, 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 arrebita Pica, 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 pica Gostou, né? Gostou, né?